No tempo atrás, em um reino muito distante, no país chamado Bélgica, lá na Europa, por volta de 1855, existia um rei, o nobre rei, chamado de Dom Leopoldo, que também cultivava orquídeas, que era apaixonado e admirador das espécies. Até que um dia, foi levado do Brasil, para este mesmo rei, uma espécie de orquídea, chamada de Catleia. Pois é, essa mesma orquídea, ela nasce desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Embora, quando o rei olhou para a orquídea e disse, eu estou apaixonado, ela é muito linda. O rei realmente tinha ficado apaixonado pela orquídea, pelo perfume da orquídea que lembrava a Candela e de Especiaria. Com isso, foi dado um nome a esta orquídea em homenagem a este rei. Chamaram ela de Leopoldo. Pois é, pois se tratava do rei Leopoldo I. E agora, vamos falar um pouquinho dessa Catleia tão linda brasileira nossa, num país onde tem as maiores variedades de plantas e espécies de orquídea. A legítima, a Leopoldo, mais chamada, categoricamente registrada com o nome verdadeiro de Catleia tigrina. Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo. Olha quem chegou, o rei da Bélgica. Ahá! Não, queridos. É o Claudinho Artesão Anjo das Orquídeas. Pois é, caracterizado para contar a história de uma nobre orquídea brasileira que foi arrumar um amorzinho lá e eu trouxe de volta para cá, né, minha filha? Não tem nada, não, de se embriar lá na Bélgica, não, que você é nossa. Você é do Brasil para o mundo. Catleia tigrina! Viva! Vamos falar dela. Ela é linda! A cara da riqueza! Pois é, quem não gosta do Claudinho, quem não gosta do Anjo das Orquídeas, vai ter que me engolir com orquídea, leopolde, tigrina e tudo. E onde que eu estou com cetro, viu? Hoje eu vou determinar uma ordem. Quem não me obedece vai ter que voar. Eu sou o rei da Bélgica, vou decretar. Quer aprender a cultivar orquídeas com a gente, com o rei da Bélgica? Então, vai aprender todas as dicas importantes neste vídeo. De uma forma irreverente, porque só a gente sabe dar dica de cultivo para orquídea. De uma forma bem simples para você. Gente, Catleia é um gênero botânico com mais de 80 espécies, catalogadas as principais espécies vivem no Brasil. Baba, baby! Ahá! Elas são lindas! Já falamos de várias rainhas. Mas hoje vem outra nobre. Ela que conquistou... Meu Deus, como ela é linda! Dom Leopoldo, lá da Bélgica. Leopoldo I me conquistou. Conquista todo mundo, porque elas são lindas, a cara da riqueza. Matando a cobra e mostrando o pau. Vamos de dicas. Mas antes, não esquece de curtir os vídeos do Claudinho. Todos os vídeos. É uma ordem, porque o rei mandou. Então, se o rei mandou, tem que curtir. O rei também está mandando, que tem que se inscrever no nosso canal, que a gente está chegando aos 15 mil e eu quero gritar, porque vem surpresa por aí. O rei veio a acarar até a rigor de vestes e tudo nobre, viu? Com coroa e tudo, com cetro e tudo, né? Gente, ela é linda. Catiléia Leopoldo. Pois é, Leopoldo. Porque foi em homenagem ao rei Leopoldo I. Mas Leopoldo, e ela é mais conhecida assim, sabemos sim o que é que tem. Sim, existe muitas orquídeas que nós apelidamos. Como, lembra do dendróbrio olho de boneca? Que não é olho de boneca. É dendróbrio nobile. Dendróbrio nobile. Mas as pessoas chamam carinhosamente de olho de boneca. Mas a gente também tem ela, a Leopolde. Mas que o nome registrado, catalogado, cientificamente estudado, é uma planta lindíssima. Lindíssima, pertence ao nosso país, Brasil. Nasce no Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. É uma espécie bifolhar, caneluda, alongada, que gosta do nosso clima. Ela gosta de iluminação, mas não pode viver exposta no sol. É uma planta que faz de duas a oito flores. Suas flores são cheirosas ao extremo, com cheiro de canela de especiaria. Por isso que os dobres ficaram loucos por ela. O rei da Bélgica se apaixonou. Estou apaixonado por você, meu bem. Eu sou o rei da Bélgica. Pois é. As flores duram até 15 dias. Cheirando na cara da riqueza. Ela é lindíssima. As flores são grandes. E a gente vai mostrar. A gente está mostrando os botões. A gente vai mostrar ela aberta. O Labela é um escândalo. Maior que a minha boca. Ahá! Ela é linda. A beleza dela não se discute. Não existe orquídea na Europa, no mundo, que derrote no Facebook. Ela é estourada no YouTube, em Alagoas e no Brasil. Orquídea igual a essa, meu bem. Nunca existiu. Ahá! Ela é linda. Catiléia tigrina. Sim. Mas também podemos chamar de Leopolde. O que é que tem, Tedors? Nome? É pra quem pode, meu bem. Quem não pode, se sacode. Se sacode. Vai, vai, se sacode. Eu tenho. Você não tem. Ela pertence ao grupo com mais de 80 tipos de espécie. É uma das principais e mais apreciadas do Brasil. Seu cultivo se dá em vaso também, com pouco de casca. Qualquer casca! Eu falei qualquer casca. Pra cultivar essa planta, ela gosta de iluminação diariamente indireta. Ela gosta de ser protegida pela sombra de uma árvore, até por um sombrite artificial. Faz com palha. Faz com saco de batata. Faz com saco de feijão, de arroz. A gente tem que dar condição às orquídeas. Sua forma bifolhar nos encanta. Ela é alongada assim. Ela é linda. Só que com o passar do tempo, o que é que acontece com a planta? Ela foi estudada, meu bem. Ela foi melhorada. E daí, o que é que tem? Tudo. Tudo porque ela ficou mais bonita. Sua forma tem mais vida. Mas ela continua sendo a única, a sempre queridíssima Catiléa tigrina. Então, vamos aprender tudo? Já aprenderam, né? Também, se não aprender, meu bem, tem que ir pra Bélgica, né? Vem pra cá, que o rei já tá aqui. Ele veio da Bélgica até aqui pra você. Meus amores, é uma planta que não é difícil cultivo pra quem mora em regiões mais quentes e quer mantê-la em vaso de plástico, tão somente furado e drenado com cascas. Ela gosta de ser adubada com o fedorentinho. Coloca o fedorentinho, o enraizador de feijão, a base de feijão cru, dois punhados de feijão, qualquer feijão carioca, mulatinho, preto, branco, qualquer um funciona. Coloca em uma bacia com dois copos de 100ml de água e deixa lá curtir por cinco dias. No quinto dia e último dia, você vai coar a solução com dois litros de água. Vai reservar em um recipiente e vai colocar um borrifador. Importante coar pra não entupir a bamba. Então você vai borrifar toda a planta, ó, borrifa, faz isso uma vez por semana, se puder, se não, ele fica branco, ele fica cheiroso, não, ele fica o fedorentinho. Faz isso, é uma forma de adubar a planta, ela se mantém viva, enraizada e bonita. Faz a planta florescer, faz a planta ficar forte contra as pragas. Gente, ela é linda, por isso que o rei da Bélgica ficou encantado com ela. A cor e a forma é lindíssima, as caneludas são lindas. Tem gente que tem medo de cultivar caneluda, não tenha, porque o reizinho aqui tá contando tudo como é que se cultiva ela. Pode se cultivar na madeira, pode, com um pouco mais de regas. Nos períodos quentes, é preciso e é importante que se molhe a planta, que se molhe também todo o ambiente que está à volta dela. Trazendo a umidade favorável pra planta. Elas são exigentes pela umidade, não é a água totalmente nela. A gente deixa o lugar mais úmido, molhando, piso, colocando borrifador em volta do ambiente todo, colocando climatizador, umidificador. A gente faz qualquer coisa pra tela. Se o rei da Bélgica fez e faz, e todo mundo faz por ela, a gente também faz. Pra se ter uma planta dessa, é preciso ter o conhecimento das espécies. É uma planta bifolhar, a gente tem que tá olhando por trás se tem alguma praga, coxonilha, pulgões. Se tiver limpa com escova de dente, com sabão de coco. Porque, afinal de contas, não é todo dia que se vê uma rainha, né, meu bem? E um rei juntos, né? Ahá! Na cara da riqueza! Comemorando agora os 15 mil araricos, né, no YouTube. A gente tá podendo, meu bem, porque com a gente ninguém pode. E com o rei da Bélgica aqui agora, tá um luxo. Pois é, aprenderam tudo? Não pode molhá-la todos os dias, elas são exigentes. Seus pseudobubos são fininhos aqui, gente. A gente só precisa molhar essa planta quando o substrato tá seco. Molha hoje, amanhã não molha, depois molha. Porque os vasos de plástico ajudam também na drenagem da planta. Então, tá todas as dicas aqui, importante, pra que todo mundo... Olha que planta mais saudável! Com botões pra abrir e florir. Olha pra isso, gente! Olha que luxo! Olha o porte! Olha pra isso! Oh! Ahá! Um escândalo, meus amores! E o rei vai embora agora, né? Vamos lá, vou cuidar de você, né? Eu sou apaixonada por você. A história mostra, relata, que você cultivou meu coração. Cativou, eu cultivo você. Você é linda demais. Catiléia tigrina, ou Catiléia carinhosamente apelidada e chamada por nós, orquidófilo, de Catiléia Leopolde. Já sabem o segredo? Então fica só entre a gente. Beijos! Beijos!